Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa vigésima primeira aula do curso de Biologia Celular. E hoje nós comentaremos aqui os filamentos de actina dando prosseguimento ao estudo do citoesqueleto. Então, de antemão, quando a gente fala dos filamentos de actina, que são aqui microfilamentos, tratam-se justamente de filamentos proteicos que estão atrelados diretamente tanto com o movimento quanto com a flexibilidade para uma célula. Então, pensar nesses filamentos é você pensar diretamente tanto em flexibilidade quanto em movimentação celular. Esses microfilamentos são extremamente finos e flexíveis, então eles apresentam um diâmetro entre 5 a 8 nanômetros. São basicamente encontrados em todas as células eucariontes. E se vocês derem uma observada nessa foto aqui, nessa microscopia eletrônica, o que você vai se ater é que esses microfilamentos se estruturam sobre a forma de feixes ou redes. Então, por exemplo, esses aqui são os filamentos de actina presentes em uma célula epitelial. E além disso, um detalhe importante é que, pensando-se nesses filamentos de actina, nesses microfilamentos, eles apresentam aí cerca de 5 até 30% das proteínas totais presentes aí no citoplasma. Então, você tem aqui a actina G, ela é formada por dímeros, trímeros, até que você forma aqui a actina F, que é basicamente essa actina aqui que apresenta uma polaridade negativa e positiva, tá? Não menos importante, o que é de interesse ser descrito aqui, como se fala enfatizado a vocês a priori, é que percebam que, ó, você tem aqui esses monômeros livres que apresentam afinidades diferentes a cada uma das extremidades. Então, ó, você tem aqui a actina com ADP associada e você tem aqui a actina com ATP associado, tá? Quando você fala do ATP, é para a extremidade positiva e a extremidade negativa que está mais associado com ADP. Não menos importante, assim como os microtúbulos, eles apresentam uma rápida associação e dissociação, então percebam que diante de toda a necessidade celular, você pode ter uma rápida associação ou dissociação aí para conseguir com que haja a suprência, se assim posso dizer, né? Não existe essa palavra, perdão. Conseguir suprimir as necessidades celulares. Dito isto, é importante vocês se aterem que quando fala-se de filamentos de actina, elas se associam com proteínas acessórias. E isso está diretamente estrelado com, primeiro, modulação dessa estrutura, a sua localização e, consequentemente, as suas associações. Então, por exemplo, você tem a timosina e a profilina, que, consequentemente, impede a ligação aí desses monômeros livres ao filamento de actina, tá? E aí, consequentemente, tanto a profilina quanto a timosina vão regularizar, elas vão regular esse processo de polimerização. Então, você tem aqui os monômeros de actina, que vão formar os filamentos de actina. E aí, se vocês se aterem, olha o que pode ter. Você pode ter aqui proteínas de sequestro desses monômeros, que são as tinosinas e as profilinas, né? Que, como eu falei, impede a formação aqui desses filamentos de actina. Esses monômeros de actina, eles podem ser levados aqui para proteínas de nucleação. Esses filamentos de actina, por sua vez, eles podem ser degradados, fazendo aqui proteínas de quebra, proteínas de interligação, que estão aqui muito presentes no córtex celular, proteínas de capeamento, proteínas de ligação lateral, proteínas motores, como, por exemplo, a miosina, que está atrelada aqui com a contração muscular, proteínas de enfaixamento, como as microvelocidades e etc. Então, percebam que existe um rol de várias funções fisiológicas que podem estar aqui diretamente atrelado com esses filamentos de actina. Nesse sentido, quando comenta-se, por exemplo, de microvelocidades, feixe contraste, contratos, perdão, córtex celular, protusões, célula em movimento, você tem aqui esses filamentos de actina. E aí, consequentemente, você vai ter uma localização desses filamentos diferentes, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa numa célula em divisão celular, precisa formar lá. Esse anel contraste aqui vai estar localizado aqui nessa região onde acontece o estrangulamento celular. Quando você pensa numa célula aqui com microvelocidade, vai apresentar-se aqui mais nessa porção próxima à membrana plasmática, onde você tem essas especializações de membrana. Você pode ter aqui os feixes contratos, ou essas protusões aqui, quando a célula precisa se movimentar, por exemplo, uma célula ameboide, por exemplo. E as principais funções atreladas com os filamentos de actina são, primeiro, manutenção da forma, então, também está associado com sustentação, locomoção da célula, então, prolongamento celular, processo de endocitose, exocitose, adesão celular, transporte intracelular, então, por exemplo, quando você precisa transportar grânulos de secreção, mitocôndrias, cloroplastos e etc., isso está diretamente atrelado com os filamentos de actina. pode também estar associado, grisada, com o posicionamento de macromoléculas, como, por exemplo, RNA mensageiro, complexos macroenzimáticos, então, percebam que você pode intermediar esse fluxo aqui de macromoléculas mediante esses filamentos aí que vão estar distribuídos dentro de uma célula. Então, por exemplo, quando a gente pensa aqui nas microvelocidades, por exemplo, os filamentos de actina estarão associados aqui com essa sustentação da estrutura, tá? Então, tem aqui, ó, uma micoscropia eletrônica de um microfilamento, tá? E aí, se vocês observarem aqui, essa figura foi extraída do Junqueira, percebam que tem toda uma organização da microvelocidade mediante a presença aí desses microfilamentos de actina. Além disso, quando pensa-se, por exemplo, no córtex celular, você tem o quê? Uma camada localizada logo abaixo da superfície interna da membrana plasmática, que é formada justamente por essa rede de filamentos de actina associada às proteínas. Isso acaba fazendo o quê? Forma uma rede que vai dar suporte estrutural a essa célula e, consequentemente, vai conferir a ela uma resistência mecânica. De antemão, ainda é importante a ser acrescentado aqui que os filamentos de actina, eles vão ser justamente estruturas básicas tanto para o movimento celular quanto para, por exemplo, alterações morfológicas, como, por exemplo, migração ou até mesmo processo de fagustose, por exemplo. Então, ó, aqui tem uma esquematização do córtex celular, então percebam, você tem toda essa malha aqui de filamentos de actina que vão ser justamente muito importantes para dar esse suporte mecânico e, consequentemente, associar-se aí com o eventual necessidade de modificação de formato celular ou movimento. Por exemplo, quando você comenta de uma hemácia, ainda tem-se aqui a associação desses filamentos de actina com outras proteínas que, eventualmente, vai conferir esse formato achatado e vai dar aqui esse suporte mecânico. Perdão. Então, você tem aqui outras classes de proteínas, por exemplo, que interagem com esses filamentos de actina o que vai dar esse formato típico da hemácia que é importante justamente para o seu próprio papel fisiológico que é de transportar gás aí dentro de um organismo. Como eu falei para vocês, está diretamente estrelado com a movimentação solar. Então, por exemplo, o movimento homeboide está diretamente estrelado com essa malha de filamento de actina visando aí, por exemplo, a busca de alimentos. Você tem aqui migração da região frontal dos axônios, por exemplo, em resposta a fatores de crescimento ou até mesmo a uma outra estimulação química. Neutrófilos e macrófagos, por exemplo, que são células do sistema imune, eles migram para o sítio de infecção justamente em decorrência desses filamentos de actina que propiciam esse movimento, esse tráfego celular. E, por fim, a contração de células musculares, miopiteliais, endoteliais e mióides está diretamente entrelado com os filamentos de actina. Então, por exemplo, movimento ameboide, o que é isso? Esse movimento de formação aqui dos pseudopods, né? Então, você tem aqui amebas, macrófagos, leucócitos e fibroblastos que tem esse movimento ameboide. E aí, percebam que você tem aqui esse filamento de actina que vai fazer justamente uma tração e, consequentemente, uma protunzão para que haja aí toda essa movimentação. Então, ó, caso nós olhássemos aqui, se tem uma célula, uma proteína camping, um monômero de actina, isso aqui vai se organizando, formando toda essa malha aqui de filamentos de actina que vão propiciar esse movimento ameboide aqui para que haja, de fato, um tráfego celular propriamente dito. Então, você tem aqui, ó, os olinomelopídeos, por exemplo, no fibroblastro humano, essas redes de filamentos de actina, por exemplo, aqui, no queratinócito de sapo, isso daqui é muito bonito, ó, percebam que é toda uma malha de vários filamentos que farmam aí uma trama. E aí, consequentemente, essa organização desses filamentos de actina vai depender aí de alguns estímulos, por exemplo, células quiescentes, ativação pela proteína RU, a CDC-42, ativação, a HAC, por aí vai. Então, percebam que toda essa reorganização dessa malha de filamentos está diretamente trelada com uma situação na qual você tem uma sinalização celular para que isso daqui se organize para dar aí o formato ou movimentação aí quando necessário. Então, um outro detalhe que é muito comumente cobrado em concurso ou até mesmo na época de pré-vestibular é quando a gente fala de estruturas contráteis. Então, por exemplo, nós temos uma proteína chamada de miosina que associa-se com a actina e aí dá movimentação. Então, você tem uma contração muscular. Então, por exemplo, quando ela tem uma associação dos filamentos de actina com essas proteínas motoras que são as miosinas, você tem o quê? Um deslazamento dessas moléculas ou filamentos de miosina sobre os filamentos de actina. E esse deslazamento ali acaba tendo por consequência a contração muscular. Percebam ainda de antemão que para que haja a movimentação dessas miosinas precisa que haja a hidrólise do ATP, ou seja, você tem a quebra da molécula de ATP mediante a presença de água. E aí, as principais subfamílias mais abundantes das miosinas são a miosina 1, que é presente em todos os tipos de célula, e a miosina 2, que é presente nas células musculares. Então, a miosina 1, ela está presente em todo e qualquer tipo celular. E aí, o que acontece aqui? Você tem uma situação na qual você tem uma cabeça globulular que vai fazer hidrólise aqui do ATP, e consequentemente isso faz com que haja o filamento, o movimento sobre o filamento de actina em direção à sua extremidade positiva. A miosina 2 está presente aqui nas células musculares, tá? Então, você tem aqui a cabeça, a região da cauda e novamente o movimento sempre vai se dar aqui em direção à região positiva, tá? Então, você tem esse deslizamento aqui sobre os filamentos de actina, as cabeças de miosina e aí você tem a contração muscular propriamente dita. Então, percebam que você pode ter aqui algumas situações associadas com essas estruturas contráteis, como, por exemplo, contrações transitórias em células não musculares, a formação do anel contrato, quando a gente fez, sei lá, no processo de citocinese e a contração muscular propriamente dita. Claro que o que é mais comumente cobrado quando comenta-se sobre os filamentos de actina é o processo de contração muscular. Então, você tem o quê? As milfibrilas, que são, essencialmente, elementos contratos aqui numa célula muscular, que é formada aí por uma cadeia de várias unidades contratos idênticas que nós denominamos como sarcômeros. E o sarcômero é justamente o quê? Nada mais, nada menos do que um conjunto organizado de filamentos de actina e filamentos de miosina 2 e é justamente essa organização desses filamentos de miosina e actina que vai propiciar o evento de contração muscular. Então, o que que acontece? Se vocês derem uma olhada aqui nessa microscopia, você tem aqui a organização dos sarcômeros, tá? E essa repetição de sarcômeros dá esse aspecto estriado da milfribila, por exemplo, aqui nos animais vertebrados. Então, quando você dá uma olhadinha aqui, ó, na milfribila, você tem aqui o sarcômero e aí você tem os filamentos de actina e os filamentos de aqui de miosina. E aí você deve estar se perguntando, professor, mas como que seria, por exemplo, esse processo de contração? Tá. O processo de contração, pessoal, nada mais é do que um encurtamento simultâneo de todos os sarcômeros simultaneamente, tá? E aí, consequentemente, esse encurtamento ele se dá através, mediante o deslizamento dos filamentos de actina sobre os de miosina. De maneira a qual, nesse momento que você tem esse deslizamento dos filamentos de actina sobre os de miosina, o que você vai ter aqui? As cabeças de miosina, eles acabam se projetando em direção à extremidade positiva desses filamentos de actina que vão estar ancorados numa região que a gente chama de disco Z, tá? E essa projeção ocorre aí através da hidrólise do ATP. Então, a contração ela se dá quando acontece o encurtamento dessas fibras e o relaxamento quando acontece a distensão dos filamentos. Então, por exemplo, quando a gente observa o músculo esquelético relaxado, você vai ter aqui os filamentos de actina, de miosina aqui, esse fininho, os filamentos de actina e a banda Z, tá? Então, você tem essa organização aqui, uma célula esquelética relaxada. Em contrapartida, quando você tem aqui um músculo esquelético contraído, você vai ter essa carinha aqui, ó. Percebam que diminui, né? essa formação aí do sarcomero. E aí, como que se dá esse processo de forma molecularmente aí, falando? Então, primeiro, você tem uma ligação firme entre a cabeça de miosina e o filamento de actina, tá? E essa fase aqui eu chamo de fase de rigor, tem uma curta duração, seguida agora da ligação de ATP e, consequentemente, a mudança da conformação da miosina, tá? E aí ela tem uma queda de afinidade pela actina e aí, consequentemente, você tem a hidrólise do ATP, no qual você tem aqui um deslocamento de aproximadamente 5 nanômetros ao longo aí desse filamento de actina. Mediante isso, você tem agora uma interação fraca entre o filamento de actina que induz, por exemplo, a liberação de grupamento fosfato e a cabeça de miosina volta a interagir de forma muito forte aí com a actina liberando o ADP e, consequentemente, você volta à configuração de rigor novamente. Então, um aspecto muito importante a ser destacado quando comenta-se de contração muscular é que, primeiro, a contração muscular está diretamente atrelada com o aumento dos níveis intracelulares de cálcio, tá? Então, quando você tem um influxo de cálcio, você acaba fazendo o quê? a contração muscular. E isso está diretamente estrelado, pessoal, com uma situação que é mediada pelo sistema nervoso. Então, quando você tem um estímulo nervoso, você tem uma despolarização da membrana e, consequentemente, você tem uma liberação de cálcio intracelular. E aí, consequentemente, esse processo de despolarizar a membrana e liberar o cálcio intracelular do lume e do reticulino e do plasmático, você propicia agora um potencial de ação que vai agora fazer com que ache a contração muscular. E aí, consequentemente, como eu falei para vocês, o que é importante se ater é que os dois filamentos de actina e miosina vão estar diretamente estrelado, mas temos aqui ainda a presença da tropomiosina, da troponina e aí, percebam que você tem aqui a poção de actina que se liga à miosina e você tem aí o deslocamento do filamento que vai acabar propiciando a contração. Então, ó, você tem aqui a cabeça globular, a tropomiosina, a miosina aqui e a tropomina, né? Percebam que você tem aqui a hidrólise do ATP, tá? E aí, esse influxo de cálcio vai propiciar agora isso, né? Ó, a ligação da tropomina. E um detalhe importante é que eu preciso destacar sobre o músculo liso, por quê? Quando a gente fala de musculatura lisa, as miofibrilas vão formar uma teia, mas ela não é tão organizada quando comparada, por exemplo, à de uma musculatura esquelética, tá? A contração se dá de maneira mais lenta, não há presença de tropomina e aí, consequentemente, a miozina, ela interage com o filamento de actina dependendo de sua fosforulação, ou seja, precisa haver a adição de grupamento fosfato, tá? Então, o aumento de cálcio intratacelular vai formar o complexo caldomolina cálcio que vai ativar a fosforulação da miozina que vai atrelar aqui com a contração, tá? E aí, consequentemente, a contração ocorre mediante um estímulo nervoso ou a ação, por exemplo, da epinefrina, serotonina, postaglandina, justezina, ocitosina e etc. E aí, você pode ter eventualmente alguns fármacos que possam afetar essa polimerização ou despolimerização desses filamentos de actina, como, por exemplo, a folamidinina que acaba ligando seus filamentos dando a ele uma estabilidade, a citocalbumzina que vai fazer o capiamento das extremidades positivas e esse outro fármaco aqui que é a latrocumulina que se liga às subunidades evitando, por exemplo, a sua polimerização. Por exemplo, esse fármaco ele se liga lá aos morôminos de actina e evita que haja polimerização. E a literatura adotada para essa aula foi o Albert e o Junqueira essencialmente, tá bom? E na nossa próxima e última aula a gente vai discorrer sobre os filamentos intermediários, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula. Fui!